Salve, salve manos e meninas, satisfação total, bom dia, boa tarde, boa noite Vai depender do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo Quem vos fala sou eu, rapper Manu Careca Estamos aí na ativa, agradecer a você inscrito no meu canal, são 10 mil inscritos Só gratidão a você, manos e meninas, tamo junto Deixa teu like, teu comentário, ativa o sininho e é nóis, vamos pro vídeo, daqui a pouco tem conteúdo Bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação total Gratidão a você inscrito no meu canal, tamo junto, é nóis, tamo junto e misturado Muita coisa bacana acontecendo aí no canal Então galerinha, semana passada falamos aí de Bob Marley Personalidade aí jamaicana que marcou aí, certo, o reggae mundial E eu quero agradecer a você que tem acompanhado meus vídeos aí no YouTube Assistindo semanalmente, são mais de 3 mil views aí por semana Agradecer aí os 10 mil inscritos também E toda semana a gente tá trazendo conteúdo aí pra você Pra você relembrar, reconhecer ou conhecer Ou matar saudade Pra quem não conhece também Conhecer, certo? Então como eu tava mencionando aí, Bob Marley Uma personalidade do reggae Uma personalidade que marcou o teu tempo E até hoje faz história aí na música Suas músicas ficaram eternizadas aí Pra sempre, né? Até hoje as pessoas ainda Admiram São fãs de Bob Marley Na semana passada nós falamos dessa personagem da Jamaica E como eu tava dizendo Quero só agradecer a todos vocês Manos e minas, né? Que são inscritos no meu canal Que acompanham aí diariamente, semanalmente aí o conteúdo Sempre a gente tá trazendo novidades Não só no rap, mas Tentando resgatar um pouco da história aí Das personalidades que marcaram o tempo, né? Não só a personalidade brasileira Como o mundial Várias personalidades Que a gente tá trazendo aí pra vocês Relembrar, conhecer Porque às vezes tem essa nova geração aí Essa juventude nova, não conhece Então É uma grande oportunidade Através do canal pra conhecer Algumas personalidades Que marcaram o seu tempo aí Então toda quarta-feira Essa é a intenção aí Do rapper Mano Careca Isso que os fala Tá lançando o conteúdo pra você Vai ter uma quarta-feira Outra que Não vai dar tempo Devido a correria Da gente fazer vídeo, né? Só que a nossa Nosso objetivo É sempre fazer quarta-feira Mas vai ter dia aí Que não vai ter como Gravar vídeo pra vocês Certo? Por causa da correria Do dia a dia Mas sempre que puder Toda quarta-feira Meia-noite Vai ter lançamento aí No canal Certo? Do rapper Mano Careca Convidar você aí Aí lá no Spotify No Deezer No Amazon Todas as plataformas digitais Ouvir meu som O último som que eu lancei É da música Quanto o tempo Em duas versões Ou a versão rap Versão rádio E no TikTok também Facebook Tem todas as plataformas digitais Pra você curtir Firmeza É nóis Tamo junto Satisfação total Galerinha É nóis Gratidão a você E no link aí Do vídeo Ou dos vídeos Sempre eu deixo aí Na descrição Na verdade Na descrição Dos vídeos É isso que eu queria dizer Sempre fica os links Pra você acompanhar O meu trampo aí Se quiser Seguir Lá no Instagram No Twitter Tem um link lá também Então tem link De todos os meus De todas as minhas Redes sociais Pra você acompanhar Certo? Se você já é inscrito Muito obrigado Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Pra geral Pra mais pessoas Assistirem Ajude Me ajude A deixar esse canal Mais Famoso Preciso de engajamento Preciso de vocês aí Preciso dos meus inscritos Me Apoiando aí Como vocês vêm acompanhando Tamo junto Então Manos e Minas Quero apresentar Pra você Então O personagem Dessa semana O personagem Dessa semana É brasileiro É isso aí Diretamente aí Do Distrito Federal É Fez sucesso Aí no rap Na história do hip hop Brasileiro Tem bastante músicas Clássicas Que até hoje A galera escuta Quero falar Pra vocês Vou apresentar Pra vocês Manos e Minas Meus inscritos No meu canal Vou falar dele DJ Jamaica É isso aí Então O personagem Da semana É DJ Jamaica Pra quem não conhece Nunca ouviu falar DJ Jamaica Vale a pena conhecer aí Essa rapaziada nova Que tá fazendo rap Que faz trap Às vezes nem sabe Quem que foi DJ Jamaica Vai no Google Meu filho Vai no Google Digita lá DJ Jamaica Vai conhecer a história Desse guerreiro Dessa lenda Do hip hop Brasileiro Né Porque não basta Só cantar rap Você tem que conhecer aí A história Daqueles que fizeram história Daquelas pessoas Que Certamente Contribuíram aí Para O crescimento da cultura DJ Jamaica Foi um deles Firmeza Então vamos pro vídeo E vamos conhecer juntos aí A história DJ Jamaica Tamo junto Deixa teu like Teu comentário Ativa o sininho Se não é inscrito no meu canal Se inscreva E vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pro vídeo DJ Jamaica Nome artístico De Jefferson Da Silva Alves Nasceu em Taguatinga No dia 28 de outubro De 1967 E morreu em Paranoá No dia 23 de março De 2023 Foi um rapper Brasileiro Começou sua carreira Em Ceilândia Distrito Federal E foi um dos pioneiros Do hip hop Brasiliense Juntamente com seu irmão Cabala Liderou o grupo de rap Alibi O qual Contava com o apoio de rei Do cirurgia moral Muito confundido Como integrante De fato Do grupo Alibi Antes do grupo Alibi Jamaica participou De outros grupos Quando participou De concursos de rap Do Distrito Federal Tendo como destaque Profissional O aclamado Grupo Câmbio Negro Que foi DJ e vocal Com X No álbum Subraça Em 1993 Na carreira solo Sua música mais conhecida É Tô só observando Hit Que fez Jamaica Ter uma grande Projeção nacional O que chamou a atenção Da grande indústria Fonográfica O rapper lançou Seus discos Pelas gravadora Discovery Discovery G1 E a UE UEA Brasil No início de 2002 Jamaica tornou-se Evangelico E passou a compor No segmento Do hip hop cristão Apesar da mudança De estilo musical O artista continuou Com grande aceitação Dos antigos fãs Morreu aos 55 anos Em 23 de março De 2023 Ele lutava Havia anos Contra um câncer Na coluna E estava internado No hospital do Paranoá A morte foi confirmada Em um anúncio Em sua página Nas redes sociais Ele certamente Teria deixado Para nós A mensagem De seguir Nossos sonhos E dar uma chance Para nós mesmos Seu legado musical Será eterno Disse a família Em nota O rapper de Ceilândia Era reconhecido Por músicas Como Do Pó ao Pó Dois malucos Num Opala 71 E colaborou Com artistas Como MV Bill DJ Jamaica Também participou Do filme Branco Sai Preto fica De Adelaide Queiroz Lançado em 2015 Há duas semanas O artista Lançou o clipe Da música A Chuva Que fez Em parceria Com a filha Safira A morte Do rapper Foi lamentada Por fãs Em uma rede social O mestre Se foi Mas sua obra Será eterna Grande DJ Jamaica Disse um usuário Suas músicas Marcaram Minha infância E adolescência Jamais será esquecido Foi E sempre será Uma lenda Do rap Nacional Afirmou o outro Seu legado musical Será eterno Saiba que você Deixou uma marca Inesquecível No mundo da música E na vida De todos Que tiveram O privilégio De te conhecer Eu profetizo Que seu talento E dedicação Continuarão Inspirando Muitos artistas Como um perfume De gardência Que nunca Se apaga Descanse em paz DJ Jamaica Finalmente Você vai dar Trabalho Para os anjos Jamaica é natural De Brasília E iniciou sua carreira No grupo Alibi Junto com seu irmão Cabala O DJ foi pioneiro Do rap No Distrito Federal E embora tenha Nascido em Taguatinga Começou sua trajetória Em Ceilândia O produtor do DJ Rafa Santoro Disse Que ele criou Uma identidade Para o rap Do cerrado Copiado por muitos Em todo o Brasil E depois Continua a evoluir Em diversos estilos Diferentes Mas que marcam O típico som Do DF O seu legado É impressionante Tive a honra De trabalhar Lado a lado Com ele Em diversos projetos Que viraram Hits nacionais Morador Da maior favela Da América Latina O Sol Nascente Jamaica é conhecido Nacionalmente Pela obra Utopia Que apresentou A música Mais consagrada De sua carreira Tô só observando Seus beats Compuseram Trilhas sonoras De filmes Do cineasta Ceilandense Adilei Queiroz Rap O canto da Ceilândia E Branco Sai Preto Fica Também de filmes Internacionais Considerado Mestre do beats O artista Influenciou Gerações de cultura De origem Periférica Artistas Do país inteiro Parlamentares E fãs Receberam a notícia Do falecimento Com o pesar DJ Jamaica Foi muito importante Para nós Valeu cara Disse Nelson Triunfo Dançarino de break Músico E ativista social A articulação Nacional Do cinquentenário Do hip hop Que promoverá Neste ano No Brasil A comemoração Dos 50 anos Do surgimento Do hip hop No mundo Lamentou Por meio de nota O falecimento E registrou O legado Do artista Todo hip hop Brasileiro Lamenta A perda Do irmão Jamaica Além de referência Na cultura Hip hop Ele pavimentou Um caminho Que neste ano Comemoramos Mundialmente 50 anos DJ Jamaica Deixa uma filha De grande talento Que é fruto Da sua trajetória E uma biografia Musical Que já está Marcada Neste Cinquentenário O deputado distrital Max Maciel Também prestou Homenagem Ao cantor Pelo Twitter E citou Que o artista Marcou A sua geração Com pesar Que sabemos Da morte Do rapper DJ Jamaica Um dos nomes Que fizeram Do DF Uma referência Do rap Nacional Marcou Uma geração Marcou A minha geração Meus sentimentos A toda família E amigos Destacou Outros artistas Como o Japão Do grupo Viela 17 Também deixaram Mensagem Para a família Do cantor Em reconhecimento Ao trabalho Desenvolvido DJ Jamaica É um dos principais Pioneiros Do hip hop Brasileiro E nacional É sempre triste Quando perdemos Alguém Que contribuiu Tanto para a cultura E a arte Em nosso país Mas é importante Lembrar De sua luta Pela valorização E reconhecimento Do hip hop Como uma forma De arte E cultura Legítima E de sua Contribuição Para a cena Musical Brasileira Que a memória E o legado De DJ Jamaica Continue inspirando Novas gerações De artistas E amantes Da música No Brasil E no mundo E no mundo O rapper Goge Também prestou Homenagens A Jamaica O que O que o hip hop Une através Das suas histórias Não se apaga Hoje É um dia triste Perdemos Perdemos um dos mais Talentosos Dia 24 de março Na administração De Ceilândia No local Formou-se Uma fila Para aqueles Que desejavam Dar de perto Adeus Ao precursor Do estilo Rap Do DF Nos telões Fotos de Nos telões Fotos de Jamaica E clipes De sucesso Da carreira dele Relembraram Ao público O legado Artístico Do Selendense Os presentes Também puderam Ver de perto O Ford Galaxy O Ford Galaxy 500 Xodó do artista Ou seja Ford Galaxy 500 Xodó do artista E tirar fotos Com o estiloso Veículo O porteiro Conhecido como Bigodão De Ceilândia Foi um dos Que marcaram Presença Na despedida Ele significa Cultura de Ceilândia No âmbito nacional Jamaica Abriu portas Para novas gerações Inclusive Para mim Que também faço Música Revela Bigodão Dina Lopes Dos Santos 67 anos Gosta muito Das músicas De Jamaica Ele tinha O coração bom Voltado para Deus Nunca fez mal A ninguém Lamenta a dona De casa Que compareceu A cerimônia Com o filho André dos Santos Carvalho 41 Ele era muito Sincero com as Palavras Cantava a realidade Do dia a dia Dos crimes Das drogas Dos jovens Se perdendo Ele se tornou Uma referência Para os mais Novos Diz André O rapper Itamar Alves De Abreu 56 anos Considera Perda Irreparável Ele amava A população E ajudava Os mais pobres O trabalho Dele me inspira Nas minhas Composições Como um rapper Revela o artista A vice-governadora Selina Leão Compareceu Ao velório Prestou as condolências Aos familiares De Jamaica Como Adriana Pereira A viúva Do cantor Agora eu vou ter Que aprender A viver sem ele Eu o conheci Muito cedo Aos 17 anos São 34 anos Juntos Queria ele aqui Presente comigo Não queria falar Em memória dele Desabafou Adriana A filha Safira De 22 anos Falou que o pai Sempre foi símbolo De força e segurança De repente eu vi Que meu pai Não ia conseguir Resolver aquela situação Minha mãe estava fraca E eu tive que ter força Para os dois Revelou Safira Que também fez Declaração Sobre a benevolência De Jamaica Tantas pessoas Esfaqueavam As costas dele Diariamente Mas No outro dia Ele estava lá Ajudando Essas mesmas pessoas Ele tinha a missão De ajudar as pessoas E ele fez isso Até o último momento Foi um pai E marido incrível E ele me pediu No leito de morte Duas coisas Para ser forte E para não deixar O legado dele morrer Cortejo Após o encerramento Do velório O caixão Foi posto Em cima Da viatura Do corpo De bombeiros Por volta Das 15 horas E seguiu Em cortejo Até o cemitério Campo da Esperança Em Taguatinga No caminho Entre a administração Regional de Ceilândia E o cemitério Percurso de 3 a 4 km A população Pôde se despedir Do artista Da quebrada Que era seguido Por centenas De carros E motocicletas Em reverência Ao legado De DJ Jamaica Discografia Com detrito federal Não vejo nada 1992 Com câmbio negro Subraça 93 Com álibi Abutre 95 Pague pra entrar Reze pra sair 1997 Carreira independente Utopia 98 Derrocha 99 Pá doido pirá 2000 A bola da vez 2002 Dubi Remix 2003 O Dubi Remix Antídoto 2005 Álibi pra morte 2007 Evangeloco 2008 Fé em Deus 2012 Prêmios Prêmio U2S Em 2007 Categoria Melhor Produtor Musical É galerinha É uma pena Perder um Grande artista Um grande Rapper Chamado aí DJ Jamaica Né É É muito triste Perder uma lenda Do rap nacional Que fez Parte E faz aí Parte da história De muitas De muitos jovens Adolescentes Que curtiram Rap Né Principalmente a música Eu tô só observando Dando trabalho Para os anjos É Jamaica Tu vai fazer falta Deixou um grande Legado aí E Com certeza Não será esquecido Né Será sempre lembrado Por aqueles Que ouviu muito Aí Seus sons Suas músicas Grande artista Quero agradecer Você imensamente Aí De coração Por ter assistido Esse vídeo Aí Que eu trouxe Contando a história Do DJ Jamaica Grande perda Grande perda Pro rap nacional É isso aí Então aí É a história Do DJ Jamaica Né Vai em paz Do DJ Jamaica Realmente agora Você vai dar trabalho Para os anjos Né Então galerinha Lembrando que Toda semana Aí A gente Tá trazendo Vídeo Conteúdo Para o canal Do Rap Mano Careca Sabe Lembrando também Que A última música Que eu gravei Aí Mais recente É Contra o Tempo Em duas versões Que você pode ouvir Em todas as Prataformas Digitais Sociais Como Deezer Amazon Spotify Tirdal Todas as Plataformas Facebook Instagram Tem TikTok Enfim Você pode Acompanhar Qualquer Plataforma Meu som Versão Rap Versão Rádio Contra o Tempo Certo? Na descrição Do vídeo Também Eu sempre Deixo o link Das plataformas Digitais Sociais Para você Acompanhar O trampo Me seguir No Twitter Instagram Certo? Tamo junto Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Deixa teu like Teu comentário E ative o sininho Para receber Mais vídeos Agradecer imensamente Aí o carinho Atenção A você Que é meu inscrito Chegamos aí Uma marca Considerável De 10 mil inscritos E semanalmente Atingindo aí 3 mil visualizações Né? Isso é muito bom Essa Foi a história De DJ Jamaica Né? DJ Jamaica Que se foi Recentemente Aí Certo? Morreu De um câncer Né? Né? Tava tratando Há muito tempo Mas infelizmente Não resistiu Né? Descanse em paz DJ Jamaica Do pó ao pó Como você mesmo Dizia, né? Galerinha Fica todo mundo Com Deus Excelente semana Para vocês Que você possa Realizar Os seus sonhos Que Deus possa Iluminar a vida De cada um E cada uma Fica todo mundo Na paz de Deus Fui E... Obrigado.